Com tudo isso dito aqui, né, eu acredito que esse possa ser o 11º Capitão Titânico. Outro detalhe interessante, eles estão falando, ah, vocês são membros da tripulação Chapéu de Palha? Tá perguntando isso? E a Bonnie estando ali? Então é Jaguar de Sol, o homem da cicatriz, da chão. Será que a Doll tava lá em Ohara também? Eu acharia muito, muito, muito bom. Pra mim faz muito sentido porque, assim, é um ponto que tá sem nó. Você sente a aura de Nica dentro do Sol, ah! Perfeito, legal, legal. É como se fosse a forma real de Joy Boy, verdadeira de Joy Boy, né? Exato. O mundo inteiro vai saber sobre a pesquisa secreta de Vegapunk. Shanks, 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 se você tentou manter o equilíbrio, até agora fiz um excelente trabalho. Ele é bom, ele é bom. A partir desse momento, esquece. Ele já sabe, tá na hora de reivindicar uma vez. Derek, mas agora eu quero te trazer uma nova interpretação pra esse momento. Eu quero te trazer um novo olhar pro que tá acontecendo entre Kizaru e Vegapunk. Você tá preparado? Fala galera, Chapéu de Pera aqui. Eu sou o Derek. Eu sou o Lipe. E hoje a gente vai trazer pra vocês o review do capítulo 1108 de One Piece. Atenção mundo. Atenção mundo que... Você vai deixar o like. Você vai deixar o like. Deixa o like, na moral. Deixa o like, comenta, engaja. Review de One Piece, cara. A gente precisa de você. E você precisa da gente porque a gente vai falar o quê? A gente vai falar um capítulo absurdo agora. Todas as verdades sobre o capítulo 1108 de One Piece. Que meu irmão Derek, Derek, Derek. Você está preparado para o 1109? Não. Ninguém está. Ninguém está. Alan, chama a vida. O capítulo se inicia de onde terminou o último. Caribou está, mano, clamando ali que é apaixonado por Marshall Detich. E nisso, né, os capitães titânicos viram e falam, meu irmão, o que está acontecendo? Catriona Devon de olho e a gente tem o Van Alvor apontando ali o cengri-cu na cara do usuário da fruta da lama. Ele vai rodar. A arma está apontada para a cara do Caribou. E mais, ele tem... Como é que é o que o Duflano não falava? É o... Não é o linguajar, é o... A lábia. A lábia, é isso? Mas ele tem a lábia. Ele ali suplicando, chorando, pum. Fala as coisas vitais para conseguir sobreviver. E quais são elas? Sem falácias e nem hipérboles, cariba ou brada que tem informações quentíssimas. Em sua mente, o Oda faz questão de trazer esse painel aqui, né? Que é recapitulando para a gente tudo o que ele sabe, se ele liga nisso. É arma ancestral Toton em Wano. É arma ancestral Shirahoshi Princesa Sereia lá no reino Gyojin. Então a gente sabe também que ele não tem informações, né? Aparentemente, aí visto que ele está pensando nesse momento sobre o Poneglyph que está lá em Zou. Isso confirma, isso também relembra o espectador e o leitor exatamente do papel do Caríbal até aqui na história. Mas principalmente é interessante como eles têm essa reverência pelo Barba Negra. Ele chama lá de Almirante, Comodoro Barba Negra. Ele faz menção à vida do cara estar em perigo. E aí como leais tripulantes, eles têm que no mínimo ouvir. E o que ele fala realmente convence. Eu vou falar, eu amaria que a gente visse esse encontro entre o Caríbal e o Marshall de Pitch. Barba Negra, ele estivesse falando assim, qual é, meu irmão? Qual é da parada? Ele explicasse, aí eu falava, pô, essas são todas as informações que você tem. São. Vraauts of the game. Eu acho que isso é perfeitamente plausível. Acabou ali. Na verdade, para ser bem sincero, eu sei que o Oda não vai matar o Caríbal. E que em algum momento o Coríbal, o irmão do Caríbal, vai aparecer e tira ele de alguma furada que ele vai se meter com o Barba Negra. E sabe que é outro ponto? O Marshall de Pitch, eu acho que ele ainda é um D. Eu acho que ele ainda inspira as pessoas ao seguirem. Como a gente viu no último capítulo, a frase da Catarina Devon, como o Van Auger compra a ideia dele. Então, será que ele não convenceria o Caríbal, que já está convencido na verdade, né? Mas ia ser mais um tripulante poderoso, mais um aliado. Isso só com o Barba Negra. Com tudo isso dito aqui, né? Eu acredito que esse possa ser o 11º Capitão Titânico. Não, não exatamente o Capitão Titânico, mas fazer parte da tripulação do Tite, assim, né? Dessa cena inicial, vamos para a ação. O Buster Call permanece em progresso, mas não tão rápido quanto eles gostariam. Porque os escudos de bolha dos pacifistas estão tancando muito dano. A tecnologia que é feita para aprimorar o poder bélico da Marinha está sendo utilizada contra a própria Marinha de maneira extremamente efetiva. Gênio, Vegapunk, que está fazendo tudo acontecer, né? O Buster Call está sendo counterado com maestria. E é muito interessante como se representa o quão valoroso é o Vegapunk para o governo mundial e para a Marinha. Mesmo tentando destruir ele, mesmo através do Buster Call, olha como ele consegue parar todo esse poderio militar simplesmente com suas invenções tecnológicas. Pacifistas, bestas gigantes e tudo mais conseguem neutralizar vários navios da Marinha. E isso provou não só a diferença dois anos antes em Marinha Forte, como também está provando agora em Egghead. É uma arma absurda. E como a gente pode ver aqui, né? Até os vice-almirantes estão, cara, falando, meu irmão, o bagulho aqui não está fácil, né? A gente tem a Bluegrass ali, a gente tem o Hound e também o Guilhoutini que já foram apresentados para a gente. O Dobberman a gente conhece de longa data, né? Mas, cara, continua sendo perigoso. Mas enquanto esse perigo está rolando, tem outro ali, cara, que está caçando o Jewelry Bone, está indo para cima. E será que ele vai pegar ela, Derek? Será que o Tossa vai pegar a mão? Cara, quando eu vi o Tossa Crunch chegando... Ele correndo, ele correndo, ele correndo. É o Nica desde o sol. É o Kuma dançando. A corridinha me pegou um pouco, Oda. Eu já vi essa corridinha. Calma, Oda, sensei. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Quando eu vi ele chegando, eu achei que ia pegar. Eu pensei, caraca, será que vamos pegar o Frank? Será que vai dar porradaria e tal? Mas eu pensei, não, a Bonnie pode contratar. O Frank pode contratar. Eu estava errado. Ele vem com uma formação de mão ali, né? Usando, basicamente, um Shigan mais poderoso, com o Haki do Armamento ali também. Para dar porrada que parece o Jushigan que o Jabra já usou no mangá. Só que, simplesmente, quando ele vai pegar a vítima, Derek, vem uma porrada gigante. Absurdo. Vem uma porrada gigante. Cara, e nesse momento, eu penso. Os gigantes têm um nível de poder absurdo, pô. Bufados ao extremo. O que aconteceu em Little Garden... Fica em Little Garden. Talvez, Mr. Tree, seja nível Yonkou. Atual braço direito do Mug. Então, assim... Tu pensa que é o Crocodile... Um primeiro comandante de Yonkou em Little Garden, você vê a diferença. O Dory e o Brog não estavam preparados. Mas, agora, você vai nivelar por cima. Brincadeiras à parte, claro, conforme a história One Piece vai subindo de nível, o nível de poder também aumenta. A gente viu isso com o Crocodile, por exemplo, que cresceu bastante entre Alabaste e Marine Forte. Se a gente botar em perspectiva, como o Luffy cresceu também. Só estando na prisão. Você foi preso, tá bom. E na missão, tá bom. Sem sol, vitamina D não existe, tá bom. Eu vou sair gigante. Crocodile. Barba branca, vem cá. Barba branca, vem cá. Lá, espada. Deserto, espada. Deserto, espada, me pé. Deserto, espada. O golpe do Brog é fatal. Aparentemente, foi KO, foi nocaute. O vice-almirante deve estar fora de combate pelos próximos capítulos, no mínimo. E agora a gente bota em perspectiva, né? O nível de poder do gigante está muito grande. Porque você está falando de um vice-almirante com o Haki do Armamento chegando. Calma, calma, calma. Vice-almirante, beleza. Todos já são confirmados com o Haki do Armamento. Só que, Maynard. Não, mas o Maynard tinha o Haki? Tinha, tinha. Todos eles são confirmados com o Haki do Armamento. Só que assim, no meu coração... Mano... Mas não tem uma moral maior? Ele está em Egghead. Não, tem, tem. Ele poder ver o J. Garcia. Tem, tem, tem. Eu vou falar que isso não é um vice-almirante bosta, não. Não, não é. Não é. Ele estava vindo assustando, veio o poderoso. É, corrida personalizada. Essa mãozinha dele, técnica diferente ali, parecendo um Jushigan realmente do Diabra, cara, já é alguma coisa. Mas não é nada para gigante. Então, já mostrou que o Oda deu uma atençãozinha ali. Ele falou, olha, ele está vindo diferente. Mas para gigante, mano, esquece, o amasso é certo. Agora, inclusive, o Haki do Observação, o da Bonnie, do Frank, nota zero, né? Porque está vindo um cara gigante, galudão. É, vou te pegar. E eles, ó... Muito barulho, muito barulho, muito barulho. A gente não está ouvindo, mas tem muito barulho. É, porque tinha um gigante correndo, né? E o cara também não viu, né? Chegamos com a machada gigante. Ninguém viu nada, mas o fato é o seguinte. O nível de poder agora está gigante. Não. E o que é muito divertido aqui, né? Simplesmente o Brog comenta que o Er, peraí, mas vocês são a tripulação do Chapéu de Palha porque eu não estou reconhecendo nenhuma face aqui. A diversão, tá? Temos várias pessoas diferentes ali, né? No caso, só o Frank, tá? De realmente membro do Chapéu de Palha. E a foto dele na recompensa é o Tal Zensane. Ah, é verdade. Pode crer. O Frank, então, é simplesmente um anônimo. Um anônimo. Um pirata anônimo para os gigantes. E é legal como eles decoraram o resto da tripulação para poder ajudar. E mais, né? Um pouquinho mais para frente, quando eles ouvem o nome Sanji, eles falam... Tá tranquilo. Mr. Prince? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Outro detalhe interessante. Eles estão falando... Ah, vocês são membros da tripulação Chapéu de Palha? Tá perguntando isso. E a Bonnie estando ali... Somada a outra informação que a gente vai ver mais na frente do capítulo, pra mim, cara... Pra mim... Vai indicar muito forte que esse é o novo Mugua. Eu tô até vendo. Eles vão estar partindo de Egghead. Aí a Bonnie, assim... Aí o Luffy vai falar... Vem. Pode vir. Aí a Bonnie... Vem, me aprendiz. Eu vou. Eu vou. Aí, início do próximo capítulo, eu vou seguir o sonho do meu pai. E aí ela vai pra igreja e sorbir. Vai ficar cuidando dos velhinhos. Depois vai virar revolucionária. Porque ela tem que passar por isso. Vai vir o Dragon. O Dragon vai... Ah, meu filho, tu vai... Vem aqui, garota. Sequestra o relâmpago. Uau. Vai levar igual a... Relâmpago, relâmpago. Vai levar igual a Nazaré em Senhora do Destino. Vou botar outra informação sobre Bonnie e Mugiwara no meio desse capítulo que vocês vão, ó... Escutir a cabeça. Tá preparado? Tô pronto. Vamos lá. Não, vamos seguir. Vamos seguir quando a gente chegar lá. Beleza. E brincadeiras à parte, eu tô sim vendido no Bonnie e Mugiwara. Eu acho que tá encaixando muito bem pra ser essa nova tripulante. E aprendiz, né? E perfeito. Um aprendiz que não vai atrapalhar ninguém. Ela pode ter um nível de poder do resto do bando tranquilamente. Igual o Otama, mas não tão parecido com o Otama. Relação maravilhosa com o Chapéu de Palha. Relação maravilhosa com o Luffy, né? Que é o Deus do Sol. Então tem todo um motivo de ela estar seguindo ele também. Perfeito. Entra. Aprendiz. Relaxado. Bravo. E aí a Bonnie talvez esteja pedindo ajuda para os futuros tripulantes do bando dela. Mas ela pede ajuda sim pro Luffy, Sanji e Vegapunk. É legal que eles lembram do Luffy e do Sanji, o que é fofo. Mas também sabem sobre o Vegapunk. Falam, ah, é aquele acadêmico. Aquele pesquisador. Aquele pesquisador falou pra gente dele, né? Se referindo a Joáguar. Jáguar de Sol. Gente. Toda gente. Toda gente. Relaçãozinha tranquila assim, óbvio se fazer. Mas cara, Dory e Brog depois de voltarem de Little Garden já tiveram contato com o Sol. Eles estavam em Ubafe. Isso que é interessante. Eles estavam em Ubafe. Eles estavam em Ubafe. Protegendo a tripulação dos Shanks também. Aliados. E mais. Isso confirma. Não só que eles tiveram contato com o Jáguar de Sol em Ubafe. Mas como muito provavelmente Shanks tem todas as informações que Jáguar de Sol guarda. Arrepiei, mano. Arrepiei. Pega na sequência. Gigante, Dory e Brog tem informações de Jáguar de Sol. Jáguar de Sol tem informações de Ohara super importantes pro futuro do mundo. Dory e Brog tem informações em relação ali com o Shanks. Logo o Shanks pode saber de absolutamente tudo que tá na biblioteca de Ohara. Tudo isso que o Vegapunk vai falar pra gente no final do capítulo. No próximo capítulo, no caso. O próprio Shanks já pode saber. Isso é fascinante. Porque não posiciona só o resto do planeta em relação a essa informação. Mas também posiciona o chapéu de pala para o próximo desafio, talvez. Ou aliado, enfim. A gente sabe que Shanks sabe sobre o mundo. E essa próxima relação dele com o Luffy vai decidir muita coisa do futuro de One Piece. E um detalhe também que pode passar despercebido nessa página é o seguinte. A gente tem os gigantes comentando ali que o fogo começou a se espalhar. Tá fora do controle. E tá em toda a Aguered. Lá no início, revendo o anime agora, eu me recapitulei com essa parada. A ilha de Aguered, ela é movida a fogo. Ela tem uma energia ali por trás dela, só que tá muito relacionada a fogo. Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter em mente ainda. Porque a gente tá encaminhando pro incidente de Aguered. A gente tá encaminhando pro final desse arco. Essa justificativa do fogo estar ali alimentando toda a ilha e tudo mais. Ter um propulsor pra gerar energia pra caramba. Ela não foi justificada. E em breve deve ser. E talvez esse fogo seja o timer final, né? Porque enquanto o Buster Call não tá sendo o timer completo, porque eles não tão conseguindo dar o dano necessário do tanque pacifistas, talvez o fogo, talvez um reator, uma explosão nuclear, seja o timer final pra todo mundo ter que escapar de Aguered. E até pra dar uma chance do Chapéu de Palha escapar. Porque nesse capítulo a gente já viu que a marinha tá querendo parar as rotas de fuga nordeste ou noroeste que o Chapéu de Palha tão querendo tomar. Mas os aliados chegaram. Aliados que o Frank reconhece. Aliados gigantes, meu Deus do céu. Esses são os mestres que o Soap tava falando? Muito bravo. São eles. Eles mesmo. Cara, e é uns aliados absurdos, né? São aliados absurdos. Eles são um nível de poder absurdo. Essa tripulação já era lendária. A tripulação é... Dominava os mares, digamos. É, sub-20. Que tava sendo usada pelo Bung. Já era boa. A do Hyrule Jean não... São os sub-20. São os sub-15. Ele tomou One Hit K.O. do Luffy e a Secona em Dress Rossa. Isso me pega demais. Isso me pega demais. É. Mas é o Luffy. É o Luffy. É, claro. É o protagonista. Passou, passou, passou. Aí em Egghead ele ia tá contra o Kizaru. Nível... Ele ia tá ali contra o Kizaru. Não. A gente não sabe ainda. Vamos ver. Vamos ver. Ele vai ser mais forte que o Dory, que o Brog. O Uda vai meter uma... Ele vai meter uma coisa maluca dessa. Tipo, você já passou. Tipo, a nova geração dos gigantes. Ele tem 80 anos. Para com isso. 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 Mas é verdade. Seguimos, né? A Marinha tá lá, mano. Mais um feioso aí. O Urban. O Ponsky. Que inclusive... Sabe o que que é um Ponsky? A raça de cachorro. Essa aí que tá na tela agora. É, fofinho, bonitinho. Coisa linda. Maravilhoso. E a Bluegrass tá ali montada no Vega... Na girafa... Girafa. Besta, cibernética. Muito louca. Muito louca, né? Com a nossa queridíssima Doll ali em pé. Bare ass, mano. Bare ass. A Doll tá toda posturada lá. E justamente sobre essa questão da rota de fuga. Ela que reconhece que os navios e embarcações gigantes vieram de Obaf. Por quê? Ela justifica. Eu tive um superior há um pouquinho mais de 20 anos atrás que era um gigante. Obviamente você tá falando de Jaguar de Sol. Porque tem poucos gigantes na Marinha até. Porque essa frota gigante de Marineford foi super celebrada. Então é Jaguar de Sol. O homem da cicatriz. Da chão. Aí já lançou a cravada. Já lancei. Já cravada. Eu acho que vai ser. Eu quero saber. Será que a Doll tava lá em Ohara também? Será que a Doll viu o que aconteceu? Será que participou do Buster Call como subordinada? É uma possibilidade real. É verdade. É uma possibilidade real. E nessa mesma página a gente tem um painel que me chamou muita atenção. Mas muita atenção mesmo. A gente tem um gigante ali comentando sobre ilhas celestes. E gente. Já teorizamos aqui no canal um milhão de vezes. Tá? Com o pé bem firme no chão. Mas a cabeça nas nuvens. Talvez que lá na Yggdrasil, em Obaf, há mundos. Há planetas no caso, né? Há, cara. Só ilhas celestes ali sendo sustentadas por essa árvore. E agora um gigante comentando sobre ilhas celestes. Ter relação toda mitológica da Yggdrasil sustentar mundos ali, etc. Me faz muito crer que sim. Tá? Lá em Brasil. Lá em Obaf, a gente também vai ter como subir por ela. Por essa árvore colossal, gigantesca. E acessar algumas ilhas do céu. É maneiro porque tem um capítulo em Skypiea que o Ganfau fala que existe uma entrada principal que conecta algumas ilhas do céu. Inclusive tem até uma autoestrada do céu que conecta outras. Então é muito possível que no passado todas as ilhas do céu eram perfeitamente conectadas. E agora, pós reino antigo, pós século perdido, a gente tem alguns fragmentos que ainda se conectam. E quem não sabe, essa entrada principal é justamente a Yggdrasil. A lendária árvore do universo da mitologia nórdica. Eu acharia muito, muito, muito bom. Pra mim faz muito sentido porque assim, é um ponto que tá sem nó. Sim. Ah, existe uma entrada principal de Skypiea. Oda lançou essa igual ao Pairro Prune. Quando ele falou do Pairro Prune, ah, existe aqui, a gente consegue andar nessas nuvens porque tem um elemento chamado Pairro Prune e tal, beleza. Sumiu durante 20 anos. E voltou. E depois ele traz de novo, agora em Egghead. Então talvez esse elemento, né, mencionado, a entrada principal de Skypiea. Por que vocês não usaram a entrada principal pra entrar? Não sabiam. E vai estar conectado com o Yggdrasil. Isso vai ser brabo. Oda é gênio. É gênio. É gênio. E ainda tem uma brincadeira, né, que o Doflamingo, ele navega pelas nuvens, né. Ele consegue conectar ele pelas nuvens. Quem sabe o Doflamingo não sabe sobre todos esses caminhos porque ele já navegou, já visitou, mas nunca falou a respeito. Tem muita coisa profunda de One Piece que a gente não conecta até ela aparecer. Por quê? Porque o da gênio. O da gênio. Não, ele é muito gênio. Quem é ruim planta, quem é bom mira. O Luffy tá indo ali pra cima da bomba que é o Vegapunk e o Sanji só como. Deixa que eu cuido do Gorosei. Gorosei tá chegando comigo mesmo. Mas, infelizmente, a realidade chega, né. Ô, meu garoto. O olho deve estar assim em casa. Ô, meu garoto. Calma, meu garoto. Olha, olha, olha os painéis. Berezaço. De fronte ali com o Gorosei, meu irmão. Deixa quieto. Depois geladinho. Com cigarro ali na boca, assim na fumacinha. O olhar do Gorosei, meu nome é trontador. Ele falando, meu irmão, parece que você deixou a sua humanidade toda de lado. Agora tu tá, mano, com o olhar esquisito, tá bizarro. Parece que você tá todo envenenado. Olho parado. Olho parado. Olho junto e olho parado. Coisa ruim. E o que a gente percebe aqui, né, com a frase do Sanji. E também com o próprio apelo visual do mangá, né. O Gorosei tá entrando numa forma diferente. Pra mim, tá, é como se fosse uma forma mais animal, né, do que a híbrida que ele aparentava estar. Só que talvez essa seja de fato a forma 100% animal dele. E se a gente for notar, tá realmente mais semelhante ao que a gente supõe que seja, que é a fruta do Ushi Oni. Então, cara, pode ser que seja realmente a animal ou talvez uma forma variante, né, da híbrida. Como a gente viu, o Robin Luth mesmo é capaz de fazer uma diferente. O Kaido, a gente viu diversas formas. Talvez o Oda continue trabalhando com formas mais fluidas, como a gente for falar de zonas mitológicas. E, dessa maneira, você vê. Não são três estágios, assim, ó. Um, dois, três. Tem o Jay Garcia humano, né. Tem o Jay Garcia, aparentemente, mais híbrido. E aí tem esse que é mais híbrido ainda, que a gente não sabe se é uma pré-fase da fase híbrida final. Por exemplo, né, se a gente for estudar. Exatamente. Ou então, realmente, essa é a fase final. Só que aí você vê um modo híbrido que não é tão bestial, tão demoníaco quanto o espectado. Mas ainda é extremamente. Que é um comentário por si só. Por quê? O demônio que é o Jay Garcia não é um demônio porque ele é completamente diferente. Mas sim porque ele é tão parecido com a sua falsa forma humana. Será que deu pra entender? Acho que deu, acho que deu. É, não, deu pra entender. E Derek, agora, né, após a presença aí de Sandy, Jay Garcia e Saturno, a gente tem uma frase do Vegapunk, que era o que eu tava mencionando sobre Bonnie no bando. Como a gente vê aí, ele tá falando que a partir desse momento, né, ela vai ser um target pro resto da vida dela. Ela vai ser alvo do governo mundial. Então ela vira pro Luffy e fala, por favor, cuide dela. Não tem como. Como é que ele vai ficar de vigia? Como é que ele vai ficar de olho nela? Como é que ele vai poder cuidar dela? Derek, traga a resposta. Roger chegou em Laugh Tale com dois aprendizes lendários. Quase, né, porque eles ficaram doendo, o Buggy Flow doendo o caminho e o Shanks. Mas, né, o sentido continuou mesmo. Gold Roger tinha aprendiz, o Luffy vai ter também, pô. Tem o Silvio Israeli e tem o Zoro. Coloca, coloca. Tem o Scopper Gaban e tem o Sanji. Coloca, coloca, coloca. Tem o Shanks e tem a Bonnie. Tem o Seagull e tem o Gimê. Então, é tudo. Tem o Monster. Monster do Shanks. Nossa, olha a questão. Eu ia falar Monster e o... Chopper. O Carilhos. O Chopper, nossa. Gente, Bonnie Mugiwara, Vegapunk, passou a missão. O Luffy ouviu. O cara, quer cuidar? Quer tá perto? Coloca no banco. E vai entrar. Coloca no banco. E vai entrar. Jay Garcia veio pra cima com tudo, usando suas presas pra atacar ali Vegapunk, Sanji e Luffy. E eu vi gente falando que nesse painel aí, né, ele tá usando o Kagebanshin. O Yonkou tá usando o Kagebanshin. Só que, gente, é uma pelo visual, né? Pra mostrar que ele tá se movendo ali muito rápido. Tão rápido que é como se tivesse... Exatamente. Pera aí. Então, o Gatling do Luffy, ele não fica com literalmente 48 braços? O Gatling do Luffy, ele não cria 30 braços. Quem diria? Sanji é muito gentil boa, porque o Vegapunk veio e falou, cara, não me move, senão eu mo... O Vegapunk tá tremendo, assim, coitado. Foi de base. Não, quando o Sanji pegou, já tinha ido de base. E aí, o Kizeru falou... Ei, 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 ei. Eu, 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 psss, espadado lá, ó. Nossa. Aí, o bico que ele dá na cara do Sanji... É forte. É sacanagem. Agora, o Sanji tava nervado. Não, não. Ele tava segurando o Vegapunk. Eu vou dar o papo reto. Ele tomou o porradão na cara. Mas logo na sequência, ele já... No quadro seguinte... Coloca aí. No quadro seguinte, ele já tá olhando, tipo... Ah, calma aí, calma aí, calma aí. E no próximo já tá correndo. É. Com o Vegapunk nos braços. Cara, uma resistência que a gente viu quando tomou a porrada do Serafim. Tá bravo, pô. Tá forte, tá gigante, mas... O Kizeru tá desmoralizado. Porque ele esperou o Sanji pegar o Vegapunk pra atacar. Tava todo mundo se olhando. Tava todo mundo assim, ó. Aí, na hora que o Sanji pegou, ele... O fã mais fraco do Sanji. Na hora que o Sanji pegou o Vegapunk, o Kizeru... Ah, deixou ele tá aqui. Mas ficaram uns 20 segundos se olhando, assim, ó. O Kizeru. Tipo, nem tô pensando em nada. Ô, Totô, vim sumou com o Sanji. Ó, eu sou o Kizeru, até o Sanji. Eu tô assim, ó. Pegou o Vegapunk? Ó, o Kizeru tá num nível acima do Sanji, hein. Ninguém tá discutindo isso. Agora, o Kizeru, ele foi muito malandro. Ele não só esperou o Sanji tá mais vulnerável, como ele foi direto também nos órgãos vitais do Vegapunk. Cruel e frio, hein. Pode esconder o olhinho, pode chorar no banho. A tua crueldade, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Derek, mas agora eu quero te trazer uma nova interpretação pra esse momento. Pra mim. Eu quero te trazer um novo olhar pro que tá acontecendo entre Kizaru e Vegapunk. Você tá preparado? Tô. O ataque do Kizaru é feito exatamente onde ele sofreu o ataque de J. Garcia Saturno e teve seu torso perfurado. Há vertentes filosóficas acreditando que o golpe do Kizaru foi como uma forma de cauterizar o que ele tava sofrendo. Ou seja, ele acertou... Mas ele corre. Em que detalhe? Você pensa... Mas isso é uma viagem astral. Quando a gente passa de página, o Sanji tá comentando... Vegapunk, por que você tá com esse sorriso no rosto? Porque ele é um D e tá morrendo. VHD Punk. Maripe, assim... Olha a cara do Kizaru. Com todo respeito à sua teoria... Não, 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 não. Tranquilo. Vai lá. Solta a bomba. A gente literalmente vê a máquina do batimento cardíaco fazer... Isso, então calma. Eu ia trazer esse momento também. Ah, tá, então eu vou calar a boca. Essa é uma vertente de pensamento. Logo mais iremos apresentar a outra. Que foi spoilada agora. Ah, desculpa. Vamos lá, vamos lá. Que caracterização é essa? Que faz o batimento cardíaco ir até zero? Que bate porra é essa? Não fui eu. Não fui eu. Não é você. Não fui eu. Foi quem foi quem? Quem foi? Quem foi? Não fui eu. Sanji pegou Vegapunk, saiu correndo, Kizaru foi pra cima. Mas tem alguém que aparece pra impedir. Todo o peso emocional, a frustração, a tristeza de tentar lutar tanto pra salvar o Vegapunk. Mas tá preso de volta no capítulo 1064. Dragon, eu vou morrer. E aí, essa frustração parece que energiza o Luffy que não tá sorrindo. Ele agora tá sorrindo. Porque ele sabe que em cada uma das suas mãos, seus dois maiores adversários. Kizaru completamente neutralizado, já tentando segurar suas costelas como se fosse Goku contra Verdito Osaru. Sofrendo como nunca. Sofrendo como nunca, Kizaru. De dor mesmo, de dor mesmo. Ali, ó, tá sangrando, tá tudo. Não, tá completamente entregue. E também ali, ó, aquela mãozona na boca, na cara, na face, no focinho, daquela besta demoníaca. Que brabo esse quadro lendário, histórico. Luffy gigante. Olho sombreado, cabelo berez, assim, você sente a aura do Nica dentro do sol. Caraca, mano, que bem carioca, né? E detalhe muito importante que o Derek mencionou aqui, né? O Luffy, ele tá chegando na sua forma gigante. E isso me remeteu a uma parada que eu falei, meu irmão, é agora que a gente vai ter essa confirmação. E que confirmação eu tô falando? Os gigantes de Obaf estão chegando no Luffy, indo em direção a ele, quando ele tá na sua forma gigante. Eu começo a pensar que quando Dory e Brog encontrarem o Luffy, eles podem falar exatamente como mencionado nas lendas. Exatamente como preservado na história de Obaf. Nica, o deus do sol. É um gigante. Perfeito, legal. Legal, é como se fosse a forma... Real de Joy Boy. Verdadeira de Joy Boy, né? Exato. Isso também remete ao chapéu de palha gigante. Que tá lá. Que tá lá em Marijô, na Câmara Fria de Musamá. Talvez o Joy Boy do Reino Antigo, que foi derrotado, que não pôde cumprir sua promessa pra então princesa sereia, era um gigante. Porque ele era o Joy Boy original. Talvez ele seja a figura da crença dos gigantes também. Total. Joy Boy, JB, Jaguar, The Beast. E se teve um Joy Boy de todas as raças? Tipo, sei lá, o Avatar que tem de todas as tribos. Sabe? O Luffy e Nick, ele tem um pouquinho de cada raça ali, se a gente for próprio pensar, né? É, porque ele é tão livre que ele representa todos, né? De certa maneira. É, dá pra assimilar algumas coisinhas. Agora, o Luffy vai solar o Kizaru e o Jay Garcia ao mesmo tempo? Acho que não. Eu acho que não. Mas só de mandar essa... Se ele segurar os dois... Só de segurar, meu irmão... Ó, vou fazer um paralelo, hein? Marco versus Queen e King em um ano. Boa. Você sabe que o Marco, nos 1v2, não ganharia numa luta de longo prazo. Porque ele ia cansar eventualmente, ia tomar muito dano, enfim. Agora, ele segurou durante o tempo necessário pra aliança conseguir prosseguir. Pra Zavos voarem. Luffy versus Kizaru e Gorosei. No X1, eu acredito que ele pode ganhar de qualquer um dos dois. Agora, um V2, fica... Cara, o Gorosei despertado, modo zono, mitológica, bestial. Agora, se ele derrotar o Kizaru em um quadro, de novo, pela terceira vez, e sobrar um X1 contra o Jay Garcia, aí tá o brincando. Não, e vai chegar a Dory, Brog, nível almirante, né? Nível, não. O Kizaru vai estar no chão, eles vão estar... E tu vai ver pela primeira vez uma capa gigante hackeizada. Vai ser, e vai rolar. E vai descer. E vai descer muito rápido. Não, a gente, papo reto, eu tô com raiva do Kizaru no momento. Eu não tô com vontade nenhuma de passar pano, nem compreender a psique emocional do personagem. Ele pode estar sentindo mal, ele meteu... Cara, ele cauterizou ali... Ele cauterizou o Vegapunk ali, pô, tá de sacanagem. O Vegapunk agora tá... É, que nasceu o Vegapunk no Carnaval. É, valeu o Kizaru. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Com um oco maior do que o Óbito. Se não tivesse esse painel aí, que a gente consegue ver pelo monitor, que o coração dele realmente tá parando, cara, eu não acharia um absurdo, somado ao sorrisinho ali que ele tem, né? Que o Sanji questiona e tudo mais. Mas assim, se o coração tá parando e tá igual o L de Death Note, que, cara, morreu. O Atari aperta o botão, manda pro Niri e pro Otolak, ninguém se importa, é o Melo. E valeu? Morreu, pô. Deixa eu fazer esse procedimento aqui, muito cauteloso. Mas você é um corpo! A imagem da mente dele é de cura agora. Pô, é a espada do Inuyasha, pô. É a... É o Sentomaru? É o Sentomaru. O Seixomaru. É a Katana do Seixomaru. Tessaga e a Tessuga. É a Tessuga, pô. Saiu curado. Não, ele tá... Vai pegar a planca e acorda. Não pode me mover. Aí o Sanji já matou ele de primeiro. O Sanji foi o primeiro a dar aquela chacoalhada no velho. Beleza, a gente tá... É, Sanji vive um gol, tá muito brabo e tal. Show. Botou na conta dele, né? Não, não vamos. Opa! É o Diego Garcia, Diego Garcia Saturno. Porque é ele que obrigou o Sanji, né? Obrigou o... Claro. É o Shanks, exatamente. O Shanks, é o Tuma Uta. E agora é o Shanks. Sanji e Shanks, tá? Aí, calma, calma. Não segredi ninguém. Que isso, calma, que isso, pô. Que ó, toxicidade, machucaridade agressiva, tóxica. Agora, brincadeiras à parte, falando um pouco mais sério, esse final é muito interessante. O Uta cria o clima, cria o ambiente, porque conforme o Sanji desesperadamente tenta manter o Vegapunk acordado, aparentemente, com um sorriso no rosto, ele se despede. E as máquinas que aparentemente também estão conectadas ao seu coração, respondem com uma mensagem. Atenção, mundo. Olá. Aqui é o Dr. Vegapunk. O maior gênio cientista desse mundo, e o mais humilde também. Eu tô certo que essa mensagem vai chocar todos vocês, mas, por favor, se mantenham comigo. O que eu tô prestes a falar pra vocês é a verdade sobre o nosso mundo. O mundo inteiro vai saber sobre a pesquisa secreta de Vegapunk, que, caso você não lembre, não tem só evidências de poneglyphes, coisas do mundo atual. Tem toda a pesquisa de Ohara, que foi resgatada jogando os livros no lago enquanto a sua terra natal pegava fogo. Esse foi o sacrifício de todos os cientistas, de todos os pesquisadores, de todo mundo que viu Ohara, todo mundo que morreu naquela tragédia, mas que deixou pra trás algo mais poderoso ainda. A verdade. Como eles disseram, a gente vai preservar esses livros porque eles vão ser um tesouro pra humanidade e vão se tornar a chave pra mudança desse planeta. Absurdo. Desde o início de Egghead, a gente comenta como parece uma torre de transmissão o formato da ilha. E como essa nuvem, né, esse Punk Records, o lugar onde Vegapunk acumula todo o seu saber, poderia muito bem ser compartilhado com todo mundo. Porque justamente entre as inspirações de cientistas de Vegapunk, Nikola Tesla é uma muito forte e o seu sonho era através de uma grande antena disponibilizar eletricidade e energia grátis pra todo o mundo. Se Vegapunk simular esse sonho, só que em vez de energia e eletricidade, ele trouxer a verdade, isso vai mudar completamente o mundo de One Piece para pré e pós Vegapunk. É simplesmente magnífico, né, a gente vê a relação que o Vegapunk teve com o Hara, as informações que ele adquiriu lá em Obaf, e agora ele tá simplesmente dando continuidade perante a um Gorosei a um discurso que, no passado, estava sendo dito por Clover, mas não pôde ser completo por ordens de Gorosei. Oda, eu tô todo arrepiado, mano. Os paralelos são incríveis, porque é o paralelo com o professor Clover e o Hara, e o mais recente é o paralelo com o Rei Cobra, na sala dos Gorosei, que também tomou um golpe fatal no seu torso, e também, até o último segundo, usou toda a sua energia pra contar a verdade, pra abradar ela, mesmo sendo censurado. A única diferença é que Vegapunk vai conseguir. Ele é gênio, pô. Ele vai conseguir, pô. Ele é gênio, ele deixou gravado, pô. Ele deixou gravado pra posteridade. Ele sabia que ia morrer, tinha essa consciência, e agora, deixou a verdade pro mundo aí, né, pro futuro, pra conseguir capturar o Kira. É, e se alguém não pescou é isso, né, exatamente igual o Death Note, quando o Vegapunk morre, ativa um dispositivo que manda todas as informações e começa esse processo pra compartilhar a verdade sobre o mundo. ou pelo menos é o que mais parece dar a entender, né, com o Beep ali parando. É. Ele basicamente morrendo, sorrindo, tem um Beep, depois tem, cara, simplesmente parando. Beep, estabilidade, e aí a TV ligando. Exato. Parece que o Beep liga a TV. Exato. Dá essa impressão. Agora, os clones morrem também? Cara, faria sentido. Será que a York vai morrer? Será que... Faria sentido, porque é o corpo principal, mas acho que não. Eu acho que eles são independentes também. É, são sim, são sim, são sim. Vamos ver. Eles compartilham o mesmo Google Drive, mas não... É, porque se eles são clones, a astúcia não depende da Miss Buckingham pra existir. Exato, 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 exato. E vice-versa, então... Tá tudo certo. É isso. Cara, capítulo absurdo, sensacional. Próximo capítulo. Histórico. Semana que vem. Histórico. Vai ser muito quente. Pra mim, esse capítulo fecha como o 1043, né, em que a gente tem o pelão cabelão ali aparecendo, que é, mano, o próximo capítulo vai ser histórico. Essa é a verdade do mundo. O próximo capítulo, a gente vai voltar várias vezes pra reler, pra entender. Foge de spoiler. Sai da internet. Não veja esse spoiler. Derek, capítulo 395. É quando o professor Clover vai falar e morre. É de 17 anos atrás isso. Absurdo. Absurdo. E agora o Uda tá trazendo à tona o mesmo discurso, entre aspas, né, com talvez muito mais verdade pra ser dita, porque além dos estudos que estavam lá, o cara, a Vegapunk também teve tempo de se aprimorar ainda mais, etc, e tudo. Então, cara, gente, se prepara, tá, pro próximo capítulo de One Piece ser um dos mais históricos dessa história. Sim, a obra. A gente tá chegando no final de One Piece. E a cada nova revelação histórica, a gente vai lembrando disso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que só saborear. Cara, a gente não vai ver isso de novo. A gente não vai ver isso de novo. Vamos ver uma vez só, cara. Uma vez só. Então vamos viver, pô. Vamos viver. Vai ser muito incrível. Eu tô muito empolgado. Não vai ter nenhuma rede social. Eu também não. Nenhuma rede social. Não vai ter. A gente já tinha feito uma teoria um tempinho atrás, alguns meses, sobre como a verdade do mundo ia ser transmitida pelo Vegapunk. Exato, exato. Vamos deixar o link na descrição pra falar que a gente não vai ser a teoria. E o Marco também, por nós achar pra Marco, ele tava falando exatamente isso, que ia ter um paralelo com o professor Clover. O discurso do Clover seria completado pelo discurso do nosso querido Vegapunk, agora no final fechando Egghead. E cara, óbvio, né, a gente sabe que esse incidente tá totalmente relacionado também a essa exposição da verdade. Óbvio. Na realidade, né, só essa exposição, só isso acontecer, já é suficiente pra carregar o nome de incidente na perspectiva do governo. Agora a gente entende o que é um incidente de Egghead. O governo mundial não vai conseguir parar essa mensagem e como a gente falou, é um mundo pré e pós a verdade. A verdade vai chegar agora e como o governo mundial vai lidar, vai ser o que vai dar o contexto pro final de One Piece. se eles tentarem eliminar todo mundo, tentar matar todos os piratas, tentar fazer assim, ó, então acabou, agora é por mal. Então botar um pacifista em cada ilha, alguma coisa assim, cara, isso vai alterar o mundo e vai acelerar muito esse final. Vai. Porque até o momento, beleza, alguém tá juntando Poneglyph, alguém sabe que é The Road Poneglyph, tem um coxe batendo e tal. Mas quando o mundo inteiro se desestabilizar... Acabou. Vai ser loucura. O que acontece no novo mundo vai ser explodido durante toda a grande rota e nos blues e vai virar uma loucura. E justamente esse é o momento de chegar em Loftail e obter o One Piece e unificar o que tava dividido, pô. Shanks, 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 se você tentou manter o equilíbrio até agora, fiz um excelente trabalho. Ele é bom, ele é bom. A partir desse momento... Esquece. Ele já sabe, tá na hora de reivindicar o One Piece. Ele tava esperando o Vegapunk falar, pô, agora ele vai agir. Agora ele vai se mover. Cara, e o Dragon também vai ter que fazer alguma porra muito grave, pô. Muito séria. E será que a gente vai ter nesse momento um dos maiores, quiçá, o maior mistério de One Piece revelado? No discurso do Professor Clover, ele dá a entender que o nome do Reino Antigo é a chave pra toda a verdade. O nome do Reino Antigo é capaz de abalar as estruturas desse mundo. Será que agora, muito provavelmente, o Vegapunk vai informar pra gente qual era esse nome? Será que a gente vai ter revelado esse que é um dos maiores mistérios de One Piece? Dereck, qual é o nome do Reino Antigo? É hora de descobrir. É hora de descobrir sobre o Nika, é hora de descobrir sobre o Baf, é hora de descobrir sobre tudo que a gente nunca pôde saber. Isso é muito bom, isso é muito bom. E a gente vai descobrir o que o governo mundial não quer saber também e por quê. Vai mudar completamente a história, cara. Vai ser incrível. E a gente só vai poder ler uma vez. Cara, a gente só vai poder ler pela primeira vez, uma vez. Mostra o que é gênero. Lê com carinho. A gente merece, pô. É muito foda. A gente chegou aqui junto, pô. Caraca, tá maluco. Galera, esse foi o review do capítulo 1108. Deixa o like. Um capítulo espetacular. Deixa o like. Comenta alguma coisa, engaja. Na moral, engaja. Deixe seu comentário sobre tudo que a gente falou. E aí, Vegapunk foi cauterizado pelo Kizaru. Morreu. Na moral, se um dia eu ver um oco, eu vou te cauterizar, confia. Vou chegar te cauterizando. Tu gostaria de ser cauterizado? Não, moleque. Pô, mano, se for saindo com a solução pra eu não morrer... Cara, eu sei que você gosta do Kizaru. Eu sei que você gosta do Kizaru. Não, 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 não. Eu sei que não é pessoal, não. Eu falei recentemente, gente, o Kizaru, ele não deixa de ganhar camadas de um personagem interessante nesse tipo de situação. Mas como ser humano, irmão, longe de mim. Não, não. Distância. Não. Não. Um ano longe de distância. Tá perfeito, então. Tchau. Galera, então é isso. que se cauterizem, se cuidem. Muito importante. Não, peguem sol, mas peguem sol cedo de protetor solar. Isso, não luz de computador, gente. Não luz de computador. Ó, outra coisa, protetor solar pra luz de computador não existe. Não precisa. É o protetor normal. Tá tudo bem. Cara, a galera é muito doida, cara. A galera vende tudo. É, entendi, entendi, entendi. E, por último, deixa o like, se inscreve. Obrigado por tudo. A gente fala muita besteira, mas é porque... A gente quer passar esse tempo junto aqui, com vocês, entendeu? Resenhando, brincadeira, diversão, entretenimento. Quer revelar que nosso último review juntos até... É nosso último review juntos até segunda ordem. Até o próximo review juntos. Até o próximo review juntos. Então, aguardem com carinho. Mas lá, vai ser mais tarde, mas até lá. É muito maneiro fazer review com o Nipia, me divirto muito. Só alegria e diversão. Esse deve ser o B.A.V. Esse é o maior da história, inclusive. Vamos ver. É, é isso, galera. Muito obrigado, tamo junto, um beijo no queijo e valeu. É nóis. Goku, eu estou segurando ele, me cauterize rápido. Ai, cara, fui mal. Vral.